Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos continuar a nossa base de bolos de enfeites com o tema da Lego. No vídeo anterior eu já ensinei a fazer o porta pirulito e ensinei a fazer o porta bala de enfeite para dar de lembrancinhas. Agora olha, eu já fiz essa parte do bolo aqui, já fiz essa daqui e eu vou agora mostrar para vocês como que faz para poder eu terminar de forrar essa daqui, porque essas duas bases aqui eu forrei exatamente da mesma forma que eu vou forrar essa, só que essas eu fiz o quadradinhos e colei as bolinhas em cima fazendo as pecinhas da Lego. Esse aqui eu só fiz ele todo amarelinho, o fundo também é forrado porque o bolo é levado para a casa da pessoa para quem você vai alugar ou você vendeu e essa parte aqui tem que estar tampada. Agora nós vamos fazer essa parte aqui. Quando vocês forem cortar o EVA, vocês vão medir a largura da base do EVA, do isopor de vocês. No meu caso essa base aqui é de 10 cm, então a minha largura aqui tem 10 cm. Você vai cortar um círculo, vai deixar, eu colo aqui com cola, cola comum de que as crianças usam na escola. Eu passo a cola no EVA todinho, coloco o círculo e deixo de um dia para o outro, para ficar bem sequinho, para ficar firme. Esse aqui ó, eu vou mostrar para vocês o defeito que dá se vocês não deixarem de um dia para o outro, ó. Esse aqui ficou com esse oco aqui, porque eu passei a cola, colei e já fui montando ele. Então a cola não teve tempo de secar e deu esse oco aqui. Esse aqui não tem, ó, porque eu deixei de um dia para o outro e a cola secou. Então agora nós vamos passar a cola quente, tá? E eu estou com um pequeno problema, porque a minha pistola está de bastão grosso, mas nós não achamos o grosso, então vou usar o bastão, o cola fininha. Então você vai colocar a cola o mais próximo possível do seu EVA e vai vir com a sua folhinha de EVA e vai colocar justinho aqui, ó, deixando o mínimo possível de cola aparecendo. Se sobrou alguma cola, você vai queimar o dedo, mas você vai dar um quentinho, mas você faz isso e tira o excesso rapidinho. Aí você vai fazendo assim, ai, já vou eu usando a coisa esquecida do detalhe. Então você vai fazendo isso, ó. Ai, já, já eu tô cansada. Ai, já, já tá cansada. Tipo de no ar, tô cansada. Ó, você vai acertar ele, não deixe torto, acerta, aperta, passa o dedo tirando o excesso. Aí eu coloco ali. Bem, eu acho que eu vou colocar a cola no EVA de cá, que vai ficar mais fácil pra eu colar. No de cá vai ficar bem mais fácil aí, ó. Coloquei a cola no EVA, porque eu achei que ia ficar mais fácil e se for realmente, ó, vocês seguram. Viu como ficou bem mais fácil colocando no EVA? A parte de baixo aqui agora, você vai pegar, enfiar ali assim, colocar um pouquinho. Aí você não precisa colar esse pedaço aqui todo também, porque essa parte aqui, você vai fazer esse detalhe aqui. Então esse detalhe aqui vai segurar essa parte, então você não precisa colar ele todo. Só dá um pinguinho aqui, pra poder dar aquela firmeza. E isso é até bom, porque assim, se depois você precisar desmanchar essa base pra poder fazer um ou outro tipo de lembrança, você pode tranquilo. Então foi aqui. Como o meu EVA era pequeno, eu tive que cortar dois pedaços. Aí eu vou colocar aqui agora, deixa eu ver, esse lado aqui. Então eu vou emendar aqui, segurando aqui. Se você tiver com a pistolinha, gente, no tamanzinho certo, com o bastãozinho, vocês não vão ter esse trabalho todo que eu estou tendo. Eu tô tendo esse trabalho porque eu estou sem o bastão grosso. Nós esquecemos de uma coisa só. O que é que tá faltando aqui agora? Uma tesoura. Cauã, meu assistente, pegue uma tesoura para mim. Tá bom, ou o Carlos ou o Cauã. Hoje eu tenho dois assistentes, gente. Tô chique hoje. Tô quase uma Ana Maria. Dá pausa. Então, pessoal, meus assistentes demoraram pra entregar a tesoura, então nós tivemos que dar um pausa. Aí agora eu já cortei aqui. Agora nós vamos fazer essa partezinha aqui, que essa parte vai tampar essa emenda aqui, ó. Se você tiver tesourinha de picote, você corta com picote. Se você não tiver tesourinha de picote, você corta reto, tá? Não tem problema. Esse é os detalhes que nós vamos fazer. E agora nós já não vamos mais usar a cola quente. Nós vamos usar a cola... Essa aqui é a Pec Bond, tá? Você vai passar um pouquinho de cola na parte de cima, na parte de baixo, na parte de cima aqui, ó. Só um pouquinho aqui. Aí você vem com essa fitinha e cola ela aqui. Segura um pouquinho, espera secar. E aí você vem fazendo aqui, ó. Aqui tem que passar em cima e embaixo, tá, gente? Ó, em cima e embaixo. E aí vocês vão pegar aqui e vocês vão dar uma espichada, ó. Dê uma espichada. Aí segura ali. Ai, meu dedo ficou colado. Segura aqui. Nossa, essa colinha sua é boa, viu? A minha não é tão forte assim, não. Eu uso uma outra mais fraquinha. Essa cola aqui é da minha prima, gente. Ela é mais forte que a minha. Eu vou usar uma super. Essa aqui é a Pec Bond. Você passa ela aqui. Passa aqui. Aí você vai pegar aqui, dá uma espichadinha. Segurou ali na parte de baixo. E a parte de cima vai automaticamente fazendo o detalhe, ó. Passou aqui, passou aqui e vamos dar aquela esticadinha e foi aqui, ó. Estão vendo como é fácil, rápido. Puxou. Segurou. E olha, já estamos quase acabando. Vai sobrar um pedacinho. Gente, que cola retada de boa. Um pouquinho que sobrou ali, meu dedo já estava grudando de novo. Nó? Eu não vou me lembrar de não comprar dessa cola. Aqui, ó. E estamos chegando no finalzinho. Cheguei aqui. E aí você vai cortar o excesso. Estou escutando o seu grito aqui. É o grito do primo ali, gente, que ele está jogando. Isso é. Acertei aqui e pronto. A nossa base aqui em cima está pronta. Agora nós vamos fazer um pedacinho embaixo, que esse aqui nem tem. Que esse aqui vai estar em cima de outra coisa. Nós vamos fazer esse pedacinho aqui embaixo, ó. Nós cortamos, pegamos uma tirinha de mais ou menos um centímetro e um pouquinho. Tá vendo? E nós vamos enrolar, colocá-la aqui. Essa fitinha que nós vamos colocar aqui, nós vamos dar uma puxadinha nela para cá, tá? O meu telefone hoje, gente, está afim de dar umas perturbadas em mim e ele acabou aí e desligou. Então, eu vou continuar de onde eu parei aqui. Vou passar a cola aqui. E aí eu vou pegar isso aqui e dar uma espichadinha. Não é uma espichada muito grande não, tá? É só um pouquinho. Só para ele poder dar esse... Eu acho que quando estica, dá esse movimento mais bonito do que quando não estica, olha. Tá vendo? Eu acho que quando estica, dá um movimento melhor. Então, nós vamos fazendo isso. Pode deixar esclarecer. Ô, João, eles só querem dizer que tudo que você conversar agora vai sair no meu vídeo, no canal. Nossa, e a minha fitinha foi pequena também? Não, foi quase. Olha só, gente, a minha fitinha foi quase. Foi até lá. Estiquei ela bastante e foi até lá. Esticar a fita também é bom por causa disso, tá vendo? E pronto está. Agora nós vamos colar as bolinhas. Primeiro nós vamos pegar esse pezinho da Lego. Silêncio no estúdio. Nós vamos pegar uma plaquinha da Lego. Para fazer essa plaquinha da Lego, eu fiz os desenhos numa folha de caderno comum, recortei e depois passei para o EVA. Aí eu colei letra por letra, depois colei as letras no EVA preto, fiz o recorte em volta, colei no EVA amarelo e fiz esse recorte. E aí agora nós vamos colar essa letra aqui. Nós vamos medir onde ela vai ficar, passar um pouquinho de cola aqui, passar um pouquinho de cola do lado de cá. Não precisa passar cola em tudo, só nas duas pontinhas da... E você colou. E aí nós vamos pegar isso. Círculos. Esses círculos são... Acho que é do tamanho da moedinha. Acho que é de 10 centavos que eu preguei, gente, para fazer esses círculos. E aí nós vamos colar as bolinhas aqui. Só colando. Pega aqui. Vou pegar essa coisinha de aproveitar para cá. Aqui. Aqui, ô mestre. Ô mestre. Vou te dar cinco contos depois, não. Acabou ainda não. O celular hoje não está me ajudando. Então, olha, nós vamos colar as bolinhas dos dois lados. Volta aqui e aqui. O que é? Aqui. Aqui. E aí vai colar aqui também, que daqui a pouco eu colo ali. Aqui é só para mostrar para vocês agora. E está pronto os nossos enfeites de mesa do tema da Lego. Ó. Aqui e aqui. Tá isso, né? Essa parte aqui é a que vai ficar para trás, que é a parte da emenda. Então, nós vamos colocar assim. E assim. Está aparecendo o bolo todo. Então, esse é o nosso bolo da Lego. Aqui em cima nós vamos colocar um... Como que chama aquele negocinho? Tampinha da caixinha do acrílico. A tampinha de caixinha de acrílico. Que vai ser colocado aqui em cima. E vai colocar a velhinha aqui em cima. Vou aproveitar e mostrar para vocês as outras coisas que eu fiz. Para quem não viu ainda, o vídeo está aí no canal. Que é esse porta pirulito. Com as carinhas que serão colocadas em cima do pirulito. A pessoa vai colocar o pirulito aqui. E vai encaixar ele aqui. Tem um vídeo aí no canal já ensinando como fazer esse pirulito. Porta pirulito. E como faz essas caixinhas... Nossa, aqui. Coloquei o treco sem esperar. Gente, esperem secar a caneta, tá? Para não dar esse borrado. Porque esse aqui eu vou ter que dar um jeito de limpar ele. Tem um vídeo aí no canal já explicando também como eu fiz esse porta-bala. Então, é isso aí, pessoal. Está pronto. Algumas das coisas do nosso tema de festa da Lego. Vou pedir para vocês agora que vocês curtam. Compartilhem. E mais o que, Calama? Ô, Ana Júlia, vem cá. Você não falou o que eu pedi para poder curtir. Se inscreve para compartilhar. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. Vai. A Ana vai falar agora. Ficou com vergonha? Dê um like. Falando. Dê um like. Dá um like. Dá um like. Beijos para todos. Beijos para todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Então, é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. Beijos para todos. Tchau. Desliga aí. Tchau.